Maria tem um recadinho para dar para a UESP também, né? Exatamente, Neto. A professora Bebel aprova audiência pública na Alesp em Piracicaba para debater a violência nas escolas. Por iniciativa da presidenta da Comissão de Educação e Cultura da Alesp, a deputada estadual professora Bebel foi aprovada a realização de audiência pública em Piracicaba para debater a violência nas escolas da cidade e região. A audiência que envolverá as 24 cidades que compõem a região metropolitana de Piracicaba e a sua realização foi aprovada na tarde desta última terça-feira em reunião da Comissão de Educação e Cultura da Alesp. A data da realização e o local serão definidos nos próximos dias e a gente vai divulgar aqui também. De acordo com o Bebel, a ideia é de que na audiência seja apresentado um levantamento com os principais problemas relacionados à violência nas escolas e também receber apontamentos. Para ela, toda a violência mostra a necessidade de se fazer essa aferição, não só de Piracicaba, mas de toda a região metropolitana de Piracicaba, que compreende os 24 municípios que compõem a região. Na audiência, envolvendo os diversos segmentos da sociedade e a efetiva participação dos deputados estaduais, visa debater e criar uma relação de solidariedade entre a comunidade e a comunidade escolar. Bebel diz ser fundamental também, chamar a sociedade para fazer parte desse desafio e buscar soluções, porque a violência nas escolas provoca medo em toda a comunidade escolar, no entanto, isso desde alunos, professores e pais. No entanto, a deputada e também educadora diz que é preciso separar casos de disciplina com casos de violência. A escolha de Piracicaba, como relata a professora Bebel, para que a Comissão de Educação e Cultura da Alespe faça este debate, se deu em função do registro de diversos casos de violência. A gente vai continuar acompanhando assim que a APUESP e a Alespe decidirem, a data, horário, todas as informações também passaremos aqui, para que profissionais de educação, pais, enfim, quanto mais gente puder participar, melhor. Com toda certeza, né? Falar sobre os cuidados e segurança é muito importante, né? Para todas as crianças não ter violência. Crianças e adolescentes sem violência nas escolas requer aí realmente toda essa discussão.